Olha só meus amigos, minhas amigas, já está de noite, mas eu não podia deixar de gravar isso aqui, ó, pra vocês. Aqui, ó, eu peguei, coloquei oito fileirinhas, agora eu vou pôr a parte de cima, ali dentro eu cortei uns tijolinhos baiano, chamado tijolinho de barro de furo, coloquei ele pra pôr os espetos, ok? Olha só, então aqui tá pronto pra gente pôr aqui a nossa parte de cima, também não vou pôr arqueada não, vou pôr reta, tá bom? Pra ir um pouco mais rápido e mesmo assim eu não gosto muito de pôr nada arqueado não. Olha só aqui, ó, então aqui eu coloquei o tijolinho rente ali, ó, e coloquei também aqui, ó, rentezinho aqui bonitinho, é claro que vai ser outro, né? Essa talbinha aqui é o suporte, que é aí segurar todo o peso, ok? Olha só, então aqui agora eu já repaginei, ó, legalzinho, ok? Tudo certinho, ó, aqui, ó, muito legal. Eu tava fazendo isso aqui, gente, ó, eu tive que fazer essa calhazinha aqui, ó, e a máquina joga muita água pra trás, ok? E não tem jeito. Olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. Entendeu, ó, vou pôr esse ferro aqui, ó, cortei pra quê? Pra esse ferro ficar dentro da massa, ok, ó. Esse ferro aqui eu vou pôr uns ganchinhos, que esses ganchinhos agora vai segurar esses tijolinhos, tá bom? Você viu como esses tijolinhos é tudo torto? Gente, esse tijolinho não é tijolinho próprio pra churrasqueira. Aqui eu não encontrei outro, foi o jeito de fazer com esse, tá bom? Olha só aí, ó, então esse ferro aqui, ele vai segurar aqui a... Toda essa carga aqui, ó, do peso daqui pra cima, e esses tijolinhos aqui, cada massa, eu coloquei aqui um ganchinho de arame, que ele vai lá dentro, lá. Vou ver se eu consigo tirar aqui, pra se não enroscar, ó, ó, entendeu? Então, ele vai ficar aqui assim, ó, ok? Então agora eu vou regular, vou pôr massa e vou pôr eles, tá bom? Aqui, olha só, com a régua aqui, ó, eu coloquei por aqui, ó, e regulei bonitinho todinho aqui, ó, ó, de fora a fora. Tá tudo no nível aqui em cima também, ó, legalzinho, ó, tudo bonitinho, tá bom? Olha só aqui, ó, coloquei massa e aqui, opa, ó, coloquei massa e coloquei os ganchinhos. Agora aqui, ó, já chumbei bonitinho, ó, agora aqui já vou pôr um afilhinho, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, ela já começa assim, ó, aqui, ó, aqui, ó, na bolinha aqui, ó, ó. Se eu escurecer aqui, ó, a bolinha certinha, tá bom? Olha só, meus amigos, é isso aqui, ó, então, começando de novo, colocando o nível na régua, ó, eu trabalho assim, gente. Pois então, minha gente, olha só, estamos aqui, ó, terminando aqui, finalizando. Aqui, ó, bonitinho, aqui eu já coloquei aquele ferro aqui que vocês viram, e já aproveitei e já coloquei uma frieirinha por cima para amanhã. Está bem legal aí, ó, então aqui, ó, aqui depois que eu, depois que passar aqui a resina, vai ficar legal, hein, tá bom? Então, ficamos por aqui. Se o Carlos está gostando aí, gente, dos vídeos, esse aqui está um pouco escuro, perdoa a iluminação, eu fiz à noite, porque eu não queria deixar vocês sem esse passo a passo, tá bom? Um forte abraço aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, minha gente, para todas as notificações cair diretamente para você, tá bom? Fui, tchau, tchau, gente!